Cara, pra mim é uma questão de justiça, que nem aconteceu lá no negócio do Valber. Cara, era o Dinho contra o Valber, não, era o Dinho contra o Valber e um outro cara que tava correndo junto. Eu disse, não, peraí, dois contra um não, vou ajudar. Então eu não pensei, agora eu vou lá brigar porque é uma briga. Não, eu pensei, cara, se fosse só o Dinho e o Valber chegando, eu ia ficar olhando. Se eu sentisse que o meu parceiro ia perder, eu ia lá. Pode cuidar. Momentos do Grêmio de insegurança sempre passaram por um goleiro que não estava bem. Quer dizer, a segurança começa pelo goleiro. Se os teus jogadores não têm segurança de que tu vá defender na hora que precisa, eles já começam com medo. E esse medo faz com que o time não vá pra frente. Perlei, vou começar falando que pra mim é muito especial estar aqui porque tu é o cara que me fez ser gremista. Meu pai era colorado, eu sei que teu também é, e tentou me fazer ser colorado. Só que nos anos 90 não tinha como ser colorado. É impossível. Não tinha como. Aí eu vi aquele goleiro raçudo, entregando a vida dentro de campo, acabando com os grenais. Como é que eu vou ser glicolorada? Me diz como. Eu sei que é isso. Eu passei pela mesma coisa. Primeiro, agradecer as palavras. É sempre bom a gente ouvir isso. O tempo vai passando e às vezes vai se passando também questões como essa, mas eu lembro lá e eu tenho também essa visão do meu tio, o Beto, que foi goleiro do Grêmio, foi campeão do mundo pelo Grêmio. Ele voltando de Tóquio, vindo pra Cricimau, pra minha terra e a gente me dando a camisa que ele usou lá. Que ele ficou no banco do Maza, entregando a camisa pra mim porque os irmãos dele, inclusive meu pai, a maioria eram torcedores do Inter. Mas eu me orgulho de, e eu posso dizer que eu mudei, fiz de um colorado virar gremista. Eu também. Que é o meu pai. Então, o meu pai, já pelo irmão, que o meu pai era o mais velho da família, de 12 irmãos, e o Beto era o mais novo. E quando o Beto foi pro Grêmio, meu pai já começou a ficar um pouco mais neutro. E aí, a partir do momento que eu comecei a jogar no Grêmio, ele falou pra todo mundo, na cidade inteira, ele falou, olha, eu sou gremista. E quem falar o contrário vai apanhar. E tu sabe como é que a minha família é assim, bem tranquila. Tu viu eu em campo. Eu já vi, vi. Darley, quando tu ouve isso, assim, de alguém da nossa geração dizer eu sou gremista por tua causa, qual é o teu sentimento, assim, um sentimento de missão cumprida? Cara, é um... Na verdade, são vários sentimentos ao mesmo tempo, né? Porque você ouvir de uma pessoa que se tornou gremista por tua causa, pelo teu trabalho, por... Cara, é orgulho, é satisfação, é prazer, né? Ego, óbvio. Quem não gosta de ser elogiado? Então, sim, são vários sentimentos que aparecem de volta e muita lembrança, né? Muita coisa volta à cabeça da gente do passado, dos jogos, do dia a dia. Tudo que a gente treinou, trabalhou pra conquistar isso, pra poder ter esse reconhecimento, né? Que eu acho que pra vida é o que a gente vai levar. A gente vestir a camisa num grande clube, aí muita gente veste. Mas, assim, vestir e ter o reconhecimento dessa forma, inclusive, você só precisa ser gremista por causa disso, sabe? E esse reconhecimento não é todo dia. Então, isso aí traz, com certeza, um prazer de ter todas as manhãs acordado cedo, todas as manhãs sol, chuva, treinado, muito, trabalhado, se dedicado, sabe? Fazer aquilo com prazer. E, olha, digo, num momento algum eu disse, ai, mas eu não tô afim disso, não. E não é só eu, todo aquele grupo. E ia todas as manhãs, todas as tardes, pra lá, com esse sentimento de, cara, eu quero fazer o melhor, porque eu sei que isso, lá na frente, vai trazer frutos pro clube. Não pensando em si próprio, mas sim pensando em trazer conquistas pro Grêmio, a possibilidade de levar o topo, e a gente conseguiu isso. E o fato de ser gremista, desde pequenininho, de berço, muda esse sentimento, assim, de missão cumprida, de ter feito tudo aquilo, de defender o clube, de acordar de manhã cedo, de se enlouquecer no Grenal, esse gremismo faz a diferença ali? Ajuda. Muito, muito. Porque, quer, uma coisa é você vir pra cá, porque de repente, porque eu joguei em outros clubes, depois. É diferente. Então, eu acho que eu ter nascido gremista, eu ter passado ali no início, antes até, quando eu recebia e ganhei essa camisa do meu tio com nove anos, até lá eu ficava quieto. A minha mãe guardava, escondida, uma camisa do Grêmio, porque eu sou filho de alemão, e meu pai, pra não contrariar meu pai, só que quando meu pai saía e tal, a minha mãe dava a camisa, eu saia vestido com a camisa do Grêmio. Aí minha mãe me ajudou nesses nove anos, eu poder, e eu tenho fotos, tenho tudo, só que era tudo meio escondido. Aí, depois, quando o Grêmio foi campeão do mundo, e o Beto chegou lá e disse, ó, o guri é gremista, meu tio sabia, o guri é gremista, e vocês têm que deixar ele torcer pro time que eles quiserem. Tá aqui, por isso que eu vou dar a camisa pra ele. Então, ali, aí o meu pai já também achava, também já tava mais tranquilo, né? Por causa do Beto, quando ganhou, imagina, o irmão dele, campeão do mundo pelo Grêmio, campeão brasileiro pelo Grêmio, campeão da América pelo Grêmio. Quer dizer, tem orgulho também na família, isso. E aí, meu pai já levou na boa, ele disse, ah, tá, vai, torce pra quem quiser, aquela coisa assim. Mas ele também já tava virando. Mas, a partir daí dos nove, que eu tive essa liberdade, que dá pra se dizer, de poder andar, falar pra todo mundo, mesmo junto com meu pai, com a família dele, que é a família de alemão, de que eu era gremista, e óbvio que ajuda. Óbvio que você... Porque o meu sonho era vestir a camisa do Grêmio um dia. Não era mais que isso. O sonho de menino, cara, um dia... Que eu vi o meu tio, eu disse, cara, como eu gostaria de usar a camisa do Grêmio um dia também. E aí, o tempo vai passando, tem a oportunidade de fazer um teste. Quer dizer, comecei a vestir na categoria de base, já era praticamente um sonho realizado. Aí, quando eu tive a chance de vestir a camisa profissional, no jogo do Grêmio, de campeonato, pra mim, aquilo lá era o auge daquilo que eu sonhava. sabe? Dali pra frente, foi, sim, aí, o dia a dia, o trabalho de um torcedor, de um cara que sempre foi gremista, o trabalho de chegar. Dizer, cara, agora sim, agora eu tenho a oportunidade de fazer o que o meu tio fez. Eu quero ganhar. A única diferença é, eu disse, cara, só que eu quero ganhar jogando. que o meu tio, infelizmente, até por ter o Mazzaropi, ter o Leão no tempo dele, eram os dois goleiros do Grêmio enquanto ele era reserva, junto com o Remy, não teve a oportunidade. E, óbvio, olha quem é que tava ali. E eu disse, não, eu quero jogar, eu quero vestir a camisa número um do Grêmio. Ter sido gremista desde pequeno, ter o conhecimento daqui da nossa, né? Da aldeia. Da nossa aldeia, ajuda muito, porque a gente começa a ver, ter chego no Grêmio muito cedo também. Conhecer como é o Grêmio desde pequeno, desde menino, me ajudou muito. E a gente sempre conseguiu passar isso pros nossos colegas que vinham de fora. Gente, aqui no Grêmio, é o seguinte, não precisa ser o jogador tecnicamente o melhor. Mas, se tu te esforçar, se tu jogar com vontade, se tu botar o coração junto, o torcedor vai ver e vai respeitar. Então, não precisa estar bem tecnicamente um dia, mas se tu nos ajudar a vencer, suar a camisa, a torcida vai estar do lado. E o pessoal entendeu isso. E a gente conseguiu conquistar muita coisa, foram 19 títulos em 10 anos, pra mim. É muita coisa. É muita coisa. A torcida do Grêmio valoriza muito esse gremismo, essa entrega, e isso é uma das coisas que a gente, me coloca junto, mas sempre te admirou em ti. Além de ser um grande goleiro, sempre foi muito intenso, se entregava muito. mais uma vez, eu te cito os grenais também, que deve ser diferente pra ti. E uma vez eu vi tu dar uma entrevista dizendo que da tua família tu era o mais calmo. Por incrível que pareça, tu era o mais calmo. E como é que tu vê hoje, os jogos antigamente, a tua entrega daqui a pouco de defender não só o clube, mas os teus companheiros quando tava dando alguma confusão. como é que ia ver o Derleide antigamente e hoje? Um pouco mais maduro, um pouco mais experiente? Cara, como é que eu posso te dizer? Tudo que eu fiz sempre foi de coração, nunca foi pensado, nunca foi imaginando que um dia, eu sendo assim, a minha vida seria assável lá na frente. Eu sempre vivia um dia depois do outro como atleta. Eu sempre sabia que eu tinha que treinar hoje pra amanhã jogar bem. Aí, jogar bem, no outro dia treinar bem pra jogar bem de novo, pra fazer o máximo pra ganhar. então esse era o pensamento. Foi tudo de coração. Eu fazia sem pensar. Na verdade, assim, eu era muito louco. Eu não tinha muito aquela coisa de viver a vida lá na frente. Como é que vai ser minha vida depois que eu parar de jogar? Cara, eu nunca pensei nisso. Na minha cabeça foi assim, eu vou ficar no Grêmio o resto da vida, vou jogar o resto da vida. A gente esquece que a gente envelhece. Mas o bom disso foi que eu vivi intensamente cada dia que eu joguei no Grêmio, que eu estive dentro do Grêmio. Cara, pra mim, é uma questão de justiça, que nem aconteceu lá o negócio do Valber. Cara, era o Dinho contra o Valber. Não, era o Dinho contra o Valber e um outro cara que tava correndo junto. Ele disse, não, peraí, dois contra um não, vou ajudar. Então, eu não pensei, agora eu vou lá brigar porque é uma briga. Não, pensei, cara, se fosse só o Dinho e o Valber chegando, eu ia ficar olhando. se eu sentisse que o meu parceiro ia perder, eu ia lá. Mas no caso ali, eu olhei, tava chegando, correndo o Valber e mais um, acho que era um segurança do Palmeiras e o Dinho sozinho disse, cara, tá errado, dois contra um não. E aí, eu nem pensei duas vezes, eu peguei e disse, vou ajudar meu amigo. Jogo rolando, eu disse, cara, vou ajudar meu amigo. Então, esse espírito era o meu. Sempre foi. Em jogo, em treino, sabe, mas no treino tu acalmava, cara, pra mim treino, inclusive até hoje o pessoal usa muito essa frase, que diz, cara, pra mim treino é jogo, jogo é guerra. E eu treinava como se fosse jogo. Podia ser companheiro, podia ser parceiro, amigo, entrou ali, colocava o colete diferente do meu, eu queria... Adversário. É meu adversário naquele momento. Eu era muito assim, sabe, e essa entrega contagia o grupo. Dorley, o que impressiona é que tu era muito novo nessa época. e mesmo assim tinha um espírito de liderança, de entrega muito forte em ti. Hoje em dia a gente vê, às vezes, o treinador poupando o jogador por ele ser... não tá pronto ainda, por ele ser novinho, não entrar numa fogueira. Mas tu sempre teve isso contigo. Tu era muito novinho e tu era já uma das lideranças do grupo, daquele grupo do Felipão. O Felipão te dava essa liberdade pra que tu pudesse colocar a tua personalidade pra fora? Com certeza. Felipão, o próprio... E eu tive essa sorte de ter o Mazaropi como meu treinador, líder, e sempre deixou claro que eu tinha que exercer aquilo, até por ser goleiro. Então, o que o goleiro precisa? A primeira coisa que o goleiro precisa fazer é passar segurança pra equipe. Porque você tem um goleiro lá atrás que se o jogador não confia, começa que os zagueiros já ficam mais perto de ti, os volantes já seguram mais pra não tomar gol, porque, cara, se passar de nós é gol. Então, como é que um goleiro exerce essa... passa essa confiança pro time? Com personalidade. Chamando pra eles, não, fica tranquilo que aqui tô eu, aqui é comigo. Se passar, não vai passar por mim. Entendeu? Então, tu tem que ter... passar essa confiança pro time, porque senão o time joga inseguro. Pode cuidar. Momentos do greve de insegurança sempre passaram por um goleiro que não estava bem. Quer dizer, a segurança começa pelo goleiro. Se os teus jogadores não têm segurança de que tu vá defender na hora que precisa, eles já começam com medo. E esse medo faz com que o time não vá pra frente. Então, eu tinha que fazer aquilo. Principalmente pela idade. eu entrei no time com 19 anos. Num tempo em que goleiro, pelo menos era o que dizia, o goleiro só está pronto a partir de 28. Todos os goleiros do campeonato brasileiro, todos os goleiros no Brasil tinham em média de 25, 26 anos pra cima. E sempre prontos a partir de 28. O goleiro é confiável quando chega em 28 anos de idade. Antes de 28, ele ainda erra muito. E aí, eu também tenho que dizer, o momento do Grêmio financeiro não era tão bom. O Grêmio não tinha capacidade de contratar tantos jogadores assim. Não é igual hoje. Hoje o Grêmio pode se dar o luxo e dizer, bom, vou segurar os meninos um pouco mais porque eu tenho capacidade de contratar um cara pra um valor X. Então, eu tive também essa situação. Um treinador que nem o Filipão, que sempre teve essa meu filho, vai lá e joga. Eu estou contigo. Aquele cara que confia. E aí, dei essa sorte de ir no meu, não no primeiro ano que eu entrei direto no Brasileiro em 93, mas na minha primeira temporada, iniciando a temporada como titular, ser campeão da Copa do Brasil já. Um campeonato a nível nacional. Isso dá uma segurança. Quer dizer, um menino de 20 pra 21 anos ganhar uma Copa do Brasil num tempo em que goleiro só jogava a partir de 28 anos, óbvio que isso aí, carimbo, não, tá aqui, não precisa mais goleiro. Capoguri com 21 ganhou, imagina com 28. Quer dizer, psicologicamente ajudou muito aquela conquista. Foi muito importante pra mim. Depois desse título, o Vitória da Bahia decidiu colocar um menino também pra jogar, que era o Dida. Que foram os dois primeiros goleiros da era do futebol moderno, que é a partir de 1970. Antes disso, tudo bem, a maioria dos clubes só jogavam a gente da casa. Mas a partir de 70, 71, quando começou o Campeonato Brasileiro, eu fui o primeiro goleiro da Bahia a jogar no Grêmio. Da história. Primeiro goleiro da casa que teve a oportunidade. E primeiro goleiro com a idade. O meu tio não teve a chance. Meu tio foi reserva do Grêmio, no profissional, dos 20 às 27. Reserva do... Ele e o Remy, os dois da casa eram reservas. Primeiro do Leão, depois do Mazaropo. Com 27 anos, ele saiu do Grêmio pra jogar Mojimirim, jogar no Juventude. Mas não teve a chance no Grêmio. Porque naquele tempo não jogava. Jogavam jogadores mais... Goleiros com mais idade. E aí, quando eu consegui quebrar isso no Grêmio, logo depois, o Vitória fez isso com o Dida. Mais dois, três anos, eu acho que foi daí mais uns dois anos depois, o São Paulo fez isso com o Semi. O Semi. Logo depois, então começou, a gente conseguiu quebrar esse tabu do goleiro novo não poder jogar. O único que jogou cedo foi o Tafarel e se perpetuou durante 10, 15 anos na Cílcia Brasileira. Foi o primeiro goleiro novo a jogar que teve a oportunidade e também foi pra uma Olimpíada com 23 anos. Foi aquela Olimpíada onde o Internacional, a base era do Inter pra Olimpíada. Quer dizer, o cara que era de Criciumau ainda, da minha terra e que eu conhecia. A minha primeira luva boa que eu tive na base foi ele que me deu. Que legal. Que ele foi pro Parma, quando ele voltou do Parma, a gente estava bem com a família dele, falei com a mãe dele e me chamou, vem aqui no apartamento que o Claudio deixou umas luvas pra ti. Pá, pra mim foi aquilo lá, foi maravilhoso. Cheguei lá, tinha cinco pares de luva da Heusche, que era, junto com a Osportes, duas marcas tops no mundo e calção do Parma de goleiro. Que legal. Cara, imagina como eu fui, imagina a minha felicidade voltando pra concentração com aquele... Bom, eu joguei no Grêmio, na base, durante uns dois, três anos com aquele calção do Parma. É sério. Que legal. Do mesmo jeito que eu joguei no Grêmio nos meus primeiros três anos com aquela camisa que o meu tio me deu, número 12, de campeão do mundo. hoje eu me arrependo, porque imagina quando não ia valer aquela camisa. Meu Deus. Só que assim, eu tinha preferido usar ela na base do Grêmio. Eu tenho fotos usando ela em jogos. Eu usei ela durante, sei lá, três anos. Eu acabei com a camisa. Eu só parei de usar quando ela praticamente se deteriorou inteira. Só que uma camisa que foi usada... Histórica, né? Histórica, campeão do mundo. Só que claro, naquele tempo eu queria usar aquela camisa, porque é a camisa que eu tinha ganho do meu tio, campeão do mundo. Então, eu não guardei ela. eu usei muito. E não me arrependo. Eu acho que também ajudou a... Então, a história é muito legal. Sabe? A minha base no Grêmio me ajudou muito. Me mostrou como é que era jogar no Grêmio. O Grêmio era diferente pra ti, assim? Aquela base dos anos 90, 94, 95, 96, foi a que mais jogou bola no Grêmio, tu acha? O que tu acha que o Grêmio pode ganhar esse ano? Como é que você vê o Paulo Vítor no Grêmio? Tiago . . Tchau, tchau.